A gente vai falar agora sobre um acidente ocorrido na manhã de hoje, na rua São Francisco, no bairro de Cruz das Almas. A mãe e a filha, que estavam em uma motocicleta, estavam indo trabalhar, como faziam sempre todas as manhãs, juntas, elas acabaram morrendo. Isso era por volta das seis e meia da manhã, quando mãe e filha passavam por esse local em direção ao trabalho. Ainda não sabemos ao certo o que houve, nós recebemos algumas informações, mas ainda estão desencontradas. Essa rua é estreita, um carro estava parado e um caminhão, como vocês estão vendo aqui, um caminhão pipa, é o trajeto dele de ir até para a empresa para poder abastecer ou reabastecer, enfim. E esse caminhão passava no momento, quando elas de repente perderam o equilíbrio da motocicleta e acabaram caindo. E o caminhão passou por cima das duas. O repórter Bruno Protazzi esteve no local e mostra para a gente esse bárbaro acidente. Acompanhe. O acidente aconteceu aqui na rua São Francisco, no bairro de Cruz das Almas, por volta das seis e meia, sete horas da manhã. Observem que é uma rua estreita. Aqui há uma movimentação muito grande, policiais, corpo de bombeiros, peritos. E também familiares das duas vítimas, que são mãe e filha. A polícia passou para a gente a identificação delas. As vítimas foram Fabiana Conceição Monteiro da Silva, de 30 anos, e a mãe dela, Nailza Maria, da Conceição Monteiro da Silva. A idade dela ainda não foi confirmada. Tem duas versões do que pode ter acontecido para esse acidente ter ocorrido. O que acontece? Elas vinham em uma motocicleta, de lá, de onde nós estamos mostrando, há o carro estacionado por aqui e o caminhão estava passando. O carro, como fica uma rua mais estreita, ela ficou entre o carro e o caminhão. E a polícia investiga agora estas duas versões. Uma, de que a porta do carro já estava aberta, quando elas tentaram passar. E outra, de que o condutor do carro teria aberto a porta, elas teriam batido na porta, desequilibrado, e aí caíram no momento em que o caminhão passava. Agora, os detalhes vão ser colhidos pela polícia civil. Nós tivemos duas informações. Inicialmente, o motorista que está lá na delegacia, que se apresentou expositivamente, é de que, no momento da passagem dos condutores da cimentinha, ele já estaria com a porta aberta. A outra versão é de que ele teria aberto a porta no momento da passagem delas. Então, a gente vai aguardar o trabalho da perícia, provavelmente, desde que concluísse em relação a isso, estaremos em crédito policial para apurar os fatos e aí definir, na verdade, a culpabilidade. Essas versões foram apresentadas tanto pelo condutor e aqui a outra em relação à família, a testemunha? Isso, isso. Por causa, inicialmente, esse conflito de informações, mas a gente vai apurar tudo certinho. Elas são moradoras aqui? São moradores da localidade e estavam indo para o trabalho. As duas estavam indo para o trabalho? Isso. Aqui já houve algum relato de acidentes constantes nessa região? Segundo os moradores, sim. Essa área é uma área, a via é um pouco estreita, né? Para uma via de mão dupla, então, ocasionadamente, acontece acidentes. Qual o próximo procedimento agora, né? Aguardar o trabalho da perícia e a gente depende também da conclusão dos trabalhos para poder concluir o inquérito policial. Nós temos 30 dias para isso. Agora, o trabalho vai ser conduzido pelo corpo de bombeiros aqui no local, porque é preciso fazer a remoção dos corpos, mas, para isso, eles precisarão esvaziar primeiro o caminhão, que tem uma capacidade para 17 mil litros de água, e agora vão precisar levantá-lo para que a remoção dos corpos aconteça no local. Por isso, ainda segue uma movimentação muito grande por aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e também do Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Da Cruz das Almas, Bruno Trotazzi.